Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o CEMOG e o vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre comandantes de infantaria, tá? Então a ideia é somente classificar os comandantes de infantaria, tá bom? É uma proposta aqui pra tentar ajudar aí a todo mundo a escolher conforme seu objetivo no jogo, né? Se é mais ralista, se é mais defensivo, quais os comandantes que você deveria priorizar de infantaria, tá legal pessoal? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Pessoal, pra classificar aqui os comandantes de infantaria, tá? Eu montei aqui uma tabelinha que eu vou apresentar aqui pra vocês. Essa tabelinha que tá aqui, ela apresenta aqui, exatamente aqui na vertical, a área, né? O objetivo, a área de atuação e ali em cima a classificação dos melhores comandantes na minha visão, tá? Eu realmente é discutível, né? São itens que são discutíveis. Mas aqui é a minha visão e se você não concordar com ela, cara, me manda, comentem aí, falam o que vocês acham, né? Às vezes você tem uma opinião diferente e pode inclusive mudar aqui a minha percepção daquele comandante, tá legal? Então vamos lá. Começando aqui pela parte de campo, né? Que é justamente a parte de open field, né? Que é justamente quando a gente tá dentro de um KVK na batalha ou tá dentro de um Rosíris, né? Mas não pensando dentro de uma estrutura, tá? Então o que que eu classifico aqui como top 2 ou os bons aqui, né? Eu olho sempre os dois comandantes aqui que tem, né? A gente fala de open field, a gente fala de dano em área e a gente fala muito de velocidade, né? Ou seja, são comandantes que tem que ter velocidade. Eu trago aqui os dois, na minha opinião, que são os melhores. Que é justamente o Guan, né? E o Alexandre. O Alexandre particularmente, inclusive, eu acho melhor que o Guan, tá? Ele não tem um dano em área, mas ele tem um escudo que ele dá pra si mesmo e pra uma tropa com menor tropa próxima, né? Com menor quantidade de tropas próxima, que é sensacional. E também ele dá um debuff, né? Então se a gente for olhar, se a gente pegar aqui o Alexandre, né? Ele dá exatamente isso, ó. Os 30% de dano aumentado em 3 segundos, até 3 tropas inimigas. Você imagina isso durante um open field, né? No campo. O que que acontece? Você tem um cenário onde qualquer buff ou debuff que você aplica, ele ajuda muito, né? Porque ele potencializa muito o que você, de fato, vai conseguir bater no inimigo, tá? E ele traz também aqui um escudo, né? Então ele dá um escudo adicional pra alguém próximo. Juntando isso tudo, né? Na verdade, eu trago aqui o Guan. Desculpa. O Alexandre realmente é um ótimo comandante, tá? O Guan também é um ótimo comandante. Ele tem... Ele é um comandante de ataque. Ele bate muito forte, né? Ele bate em área muito forte. Ou seja, ele... O fato dele bater em área e dele bater muito, claro, traz ele aqui pra mim, numa minha visão, um dos dois melhores comandantes. Os dois aqui são os dois melhores comandantes, tá? Como comandantes aqui que eu considero bons, né? E de novo, voltados pra infantaria, eu coloco aqui o Harold, comandante novo. Ele também bate em área, mas ele tem uma particularidade, né? Ele só bate em área quando mais de um inimigo tá batendo nele. Mas ele bate muito, tá? Não entendo que ele bate pouco. Tem uma questão do silêncio aplicado nele, que, digamos assim, interfere um pouco no dano que ele faz. Mas eu entendo que, para o campo de batalha, ele é muito bom, tá? Leônidas, ele também tem um potencial sensacional no campo de batalha, porque além dele bater em área, não bate muito, fato, tá? Mas ele bate em área, ou seja, que é fundamental. Ele traz uma defesa a mais pra aquela dupla de comandantes, ou seja, ele tem um ponto de defesa que é bacana. E o que eu gosto dele é o potencial, ele aumenta o dano que ele tá fazendo no inimigo, né? Pra quem não lembra disso, se a gente entrar aqui justamente no Leônidas, eu tô falando disso aqui. Esse item aqui, que é o Filho do Leão, ele tem 25% de chance de conceder as tropas lideradas, né? Por esse comandante, até 10% por 5 segundos, empilhado 4 vezes. Praticamente, você vai ter aqui 4 vezes 10, 40% a mais de dano. Isso, adicionado que você tá batendo aqui em área, né? E que você tem uma certa defesa, traz ele, na minha opinião, um ótimo comandante aqui, que eu classifico ele como comandante bom para o Penfield, né? Para o campo de batalha. Outro comandante que também eu gosto bastante no campo de batalha, por dois motivos, tá? É o Richard, mas por dois motivos. O primeiro é meio psicológico. É verdade, mas ninguém bate no Richard, ninguém ataca o Richard. Então, tem uma questão até psicológica, porque você consegue colocar o Richard no campo de batalha e dura muito, né? Não só pelo fato dele ser bem defensivo, mas por essa questão psicológica. E, por consequência disso, como você tá durando muito, você vai bater muito, né? Mas outro ponto que eu gosto muito no Richard, se a gente avaliar, é a questão da primeira habilidade dele, não da cura, tá, pessoal? É justamente aqui. Ela dá um debuff em cinco tropas inimigas, reduzindo o dano delas em 30%. Aqui em português, ele diz que ele retira o buff. Como eu já expliquei para vocês, ele aplica um debuff em cinco tropas inimigas e reduz o dano. De novo, no mesmo motivo, quando a gente olha para o campo de batalha, o campo de batalha pede isso, né? Pede o buff, pede o debuff, pede dano em área e pede velocidade, tá? Eu só não coloco o Richard aqui realmente nos top dois para a questão da velocidade dele, porque realmente ele é sensacional, tá? Pessoal, e para os outros comandantes aqui, né, de infantaria, infantaria, eu considero aqui como regular, né, Sun Tzu, considero Martel também um comandante regular para o campo de batalha, e Constantino. Para mim são os comandantes aí que são regulares, né, são assim, ok. E os outros dois aqui que eu considero como realmente a última opção. Realmente você deveria... Provavelmente você vai achar peças melhores aí para compor as suas cinco marchas, que não são esses dois, que eles justamente são o Eugene aqui e a Zenobia, tá? Continuando aqui, pessoal, eu vou falar aqui de Rally, tá? Então, Rally, eu coloquei aqui o Guan, né, e o Richard, tá? São os dois comandantes fantásticos, e, inclusive, eles são fantásticos juntos, né, o cenário deles de... Juntos para fazer um Rally, é uma ótima dupla, tá? Mas não necessariamente somente os dois, tá? Então, coloco aqui os dois, eles são muito, muito bons. Outro comandante que eu considero aqui bom, tá, eu coloquei aqui, é o Martel. O Martel, eu considero ele um comandante bom para Rally, principalmente em conjunto com o Alexandre, tá? com o Alex. Por quê? Porque ele traz... A grande vantagem do Martel é a defesa, tá? Então, ele traz uma defesa muito forte e ele aumenta o dano de contra-ataque. Por que ele é bom junto com o Alexandre, né? Porque ele traz um Rally muito defensivo, muito difícil de você fazer um swarm, né, de você atacar o Rally com tropas. Se você fizer isso, você perde muito. É ótimo, por exemplo, quando você usa isso para fazer um contra-Rally, né? Você vai fazer um contra-Rally, por exemplo, em algum Rally. E é ótimo, porque às vezes é aquele cenário que você não domina o campo de batalha. Nossa, diversas vezes eu fiz isso porque você consegue realmente bater muito no inimigo, tá? Então, realmente é um cenário bem, bem bacana. Harold. Harold, realmente, ele tem uma fraqueza que a gente já explorou essa fraqueza aqui que é a questão do silêncio aplicado a ele, tá? Mas em situações onde você controla o campo de batalha, em situações onde o inimigo realmente não tem uma boa defesa, por exemplo, um bom comandante de defesa que aplica um silêncio, ele realmente é muito bom, tá? Realmente é um comandante muito bom. Mas, de novo, é muito... Depende muito da situação, tá? Mas eu considero ele um comandante bom. Bom sim, tá? Como comandantes aqui regulares, eu coloquei aqui o Leônidas, né? E o Sun Tzu. São dois comandantes, na minha opinião, regulares para Rally, tá? E todos os outros comandantes eu não considero, assim, realmente razoáveis, né? Comandantes para Rally, especificamente para Rally. Então, deixo eles de lado, tá bom? Continuando a lista aqui, eu vou falar agora de defesa de estrutura, né? Em defesa de estrutura, a gente tem uma novidade, né? A gente tem aí a Zenobia, que realmente está mostrando ótimos números de modo geral, contra a... inclusive contra a Atila e o Itaqueda. Mas independente dela, tá? Eu acho ela sensacional, realmente é uma comandante muito forte. É até difícil a gente fazer uma avaliação específica dela ainda, porque não teve uma batalha muito forte, mas, de novo, independente das batalhas ainda, estou falando dentro de um KVK, com altos índices de ataque, defesa, enfim, no cenário bem, ela tem números bons. Independente disso, ela tem números bons, então eu considero ela aqui como uma top... os dois melhores, né? Está entre os dois melhores aqui para a defesa de estrutura, tá? E o outro comandante, claro, que é o Martel. Inclusive, o Martel é um comandante que eu recomendo, inclusive, para a defesa da própria cidade, tá? Então... Mas aqui eu estou falando de defesa de estrutura, mas, enfim... O Martel realmente é um comandante muito, muito bom. Outro comandante que eu considero aqui bom, já ir perdendo um pouquinho para... Tirando aí o lugar da Zenobia, né? É o Constantino. O que traz o Constantino, pessoal? O Constantino é um comandante... Ele traz justamente esse ponto aqui que ele traz a redução de ataque. Então, assim, é um comandante que ele... Ele é muito defensivo, tá? Ele é realmente muito defensivo. Mas o grande ponto dele, que talvez torne ele tão interessante, é que ele faz uma redução do ataque do inimigo, tá? Por 5 segundos. E ainda ele tem... Se a gente olhar os talentos dele, ele tem a árvore de suporte. E na árvore de suporte dele, ele tem justamente o rejuvenescer que dá 150 de raiva. Ou seja, que na prática faz com que ele execute... Ele execute o decreto de milão, né? Que é justamente a habilidade primária dele. com mais frequência. Então, ou seja, o que grande ponto, né? Positivo nele. Claro que as outras habilidades são também, mas é essa redução de ataque. Ele traz aqui também a redução de dano. Sensacional em conjunto, né? Ele traz aqui bônus de saúde. Altíssimo bônus de saúde aqui para a infantaria. Ou seja, tudo isso em conjunto faz com que realmente o Constantino seja um comandante excepcional. Mas ele perde. perdeu o posto, digamos assim, na minha visão dos dois melhores para a Zenobia, né? Zenobia realmente é uma comandante sensacional. E a minha visão aqui da Zenobia, né? Eu não tenho ela ainda. Estou falando aqui para vocês sobre os reports que eu tenho recebido dela. Mas o grande ponto dela é que é uma comandante bem defensiva, tá? E que faz um dano bom. Então, esse é o ponto. Ela traz defesa, né? O Constantino traz uma ótima defesa, tá? Mas ele não tem um dano. E a Zenobia, ela tem um dano muito forte, tá? Então, ou seja, ela consegue ter um pouquinho no mix aqui, né? Em relação a se defender bem e também atacar, tá? Então, é aí que entra a Zenobia comparada com o Constantino nessa visão, tá? Mas o Martel não perdeu o posto dele. O Martel, ele realmente é um comandante muito forte. Principalmente porque ele aumenta muito contra-ataque. Então, para a defesa de uma estrutura, a gente sabe que nem sempre é só contra um rally também. Pode ser contra várias tropas, um suarme. Então, realmente, o Martel é bem, bem interessante, tá? E, continuando aqui a lista, os comandantes que eu considero aqui irregulares, né? A gente vem aqui... São comandantes bem que tem a árvore de defesa, propriamente dita. Então, são comandantes voltados para a defesa, tá? Mas que não necessariamente são tão bons, né? Quanto os outros que a gente acabou de falar para defender uma estrutura, tá? E aqueles que são realmente a última opção, eu diria assim, são comandantes mais voltados para o ataque, né? Comandantes de infantaria que tem mais uma árvore de ataque, enfim, que é outra... É... Outra proposta, né? Uma árvore de ataque ou uma árvore de... É... Igual do Guan, por exemplo. Se a gente entrar aqui na árvore do Guan, né? E tanto do Guan, por exemplo, Leônidas... O que que eles fazem? A árvore do Alexandre, por exemplo, ela tem uma árvore aqui toda voltada de ataque, né? E a árvore do Guan aqui é uma árvore toda voltada para habilidade, né? Ou seja, justamente para ganho de raiva, enfim... É, outra proposta, tá? Então, eu deixo eles aqui realmente como a última opção, tá? Pessoal, aí a gente entra aqui na... Eu criei uma área aqui justamente para a defesa de Osíris. Bem específico para a defesa de Osíris, tá? Como eu considero aqui os top 2 para a defesa de Osíris, é o Richard e a Zenobia. Por quê? Porque Osíris não é o quanto você manda para o hospital, né? A gente sabe que não morre em Osíris, as tropas não morrem. Mas não é o quanto você manda para o hospital, mas sim o tempo que aquele rali leva para pegar aquela estrutura. Para entender, dentro de Osíris é muito difícil você realmente manter aquela estrutura sempre preenchida, né? Então, você preenche ela, sei lá, tem um milhão de tropas, ela está lá preenchida com um milhão de tropas, está com o comandante de defesa e você realmente não tem tantas tropas assim para manter aquela estrutura preenchida com um milhão. Conforme o rali vai batendo nela, você não preenche, né? Não mantém ela em um milhão. Por isso, a cura é um fator muito importante dentro de Osíris. E aí é onde entra tanto o Richard quanto a Zenobia. Eles têm cura, né? Ou seja, a cura deles, o fator de cura deles, aliado à defesa deles, torna, na minha visão, os melhores comandantes hoje para a defesa de Osíris, tá? Estruturas de Osíris, tá? E como comandantes bons, justamente os comandantes bons, os ótimos, né? Que são de defesa de estrutura, eu coloco aqui o Martel e o Constantino, né? Que são comandantes muito bons realmente para a defesa de estrutura, só que não tem o fator de cura, né? Tão bom quanto a gente sabe que eles têm. Quer dizer, o Martel tem baseado na árvore, né? O Constantino tem baseado numa das suas habilidades, né? Mas a gente sabe que não é tão bom quanto é o tanto da Zenobia quanto do Richard, tá? Continuando a lista... Continuando a lista aqui... E eu tenho aqui o restante dos comandantes aqui que eu considero como regulares. Os dois regulares aqui, na verdade, são os comandantes também voltados para a defesa, de alguma forma, tá? E os que são as últimas opções aqui é mais uma repetição da defesa de estrutura. São justamente os comandantes que não têm uma árvore, né? De defesa, tá? Pessoal, aí eu deixei aqui, exatamente aqui que está na minha frente aqui, que é o desfiladeiro, tá? Que são as opções... Quais desses comandantes seriam bons para a defesa? Então, uma estrutura, né? De um desfiladeiro. Vou mostrar aqui pra vocês. O que eu considero aqui, hein? Pelos mesmos motivos lá do campo de batalha, tá? O Alex, né? O Alexandre, né? Ele é muito, muito forte, na verdade. Então, assim, realmente é um comandante que... Pra gente olhar pra um desfiladeiro, né? Ou Sunset, né? Ele tem uma... Realmente uma questão de dar um debuff. Ele tem a questão de dar um escudo adicional pra alguma tropa. Então, realmente... E fora que ele bate forte, né? Realmente é um comandante muito bom, tá? Junto dele, eu coloco aqui o Guan. Inclusive, o Guan, ele pode... Os dois juntos, formando um par dentro de... Do desfiladeiro, é muito bom, tá? Então, ou seja, eu coloco sempre o Guan aqui e... O Guan, normalmente, a gente coloca ele como uma tropa mais afastada. Apesar que eu já vi ele funcionando muito bem como primeira tropa, tá? Mas por quê? Porque ele bate em área. Enfim, é um comandante que bate em área, mas que não tem tanta defesa. Então, normalmente, você precisa de um comandante junto com ele pra aplicar a defesa, tá? Comandantes que eu considero bons, tá? Realmente, eu coloquei aqui... É muito difícil aqui, porque os comandantes são excelentes para... De modo geral, para o desfiladeiro. Mas vamos lá. Richard, tá? Richard é um comandante com uma defesa muito boa e que aplica um debuff, né? Então, a gente olhando no debuff, que ele aplica realmente é muito bom. Constantino, que também tem um buff. Esse caso é um buff, ele tem uma redução, tá? Se a gente voltar aqui pro Constantino, ele tem aqui uma redução de dano, tanto pra ele, como pra tropas próximas a ele, né? Ou seja, realmente torna ele um comandante muito útil no desfiladeiro, tá? E, normalmente, esses dois comandantes são aqui... A gente pensando naquela estrutura, digamos assim, padrão, né? Que é dois comandantes na frente e dois comandantes atrás. Eles estão justamente nos comandantes que a gente coloca na frente. Bem defensivo, tá? E que vão aguentar bastante a porrada, né? Do inimigo. Enquanto os dois comandantes atrás vão atacar em área. Enfim, vão fazer todo o estrago. Mas, além deles serem defensivos, eles também aplicam essa questão do buff e o debuff, que é fantástico, tá? A quarta habilidade também do Constantino ajuda muito, porque ela tem aquela cura, né? Se a gente... Vou ler ela aqui, mas se a gente voltar, né? Olha, tem um fator de cura que é sensacional. Esse fator de cura dentro do desfiladeiro é muito, muito útil, né? Porque você mantém, realmente, aquela tropa por muito mais tempo viva, né? O outro comandante que eu gosto bastante é o Leônidas, tá? O Leônidas, ele bate relativamente pouco, se a gente for comparar com outros comandantes. Ele não bate tanto. Mas o que eu gosto nele é... Primeiro, ele tem defesa, tá? Então, se a gente entrar dentro da estrutura dele, ele tem... Habilidades aqui que tem defesa, tá? Então, são realmente muito... Torna ele... Ajuda, né? A manter ele mais vivo, tá? É o... Mas o grande ponto dele, na minha opinião, pensando em Osílio, é justamente isso aqui, ó. Velocidade de fúria, tá? O que que acontece? Pra gente imaginar, na primeira, quando você começa a partida, né? Você, com esses 15% a mais de fúria... Lembrando que no início não tem absolutamente nenhum buff, nenhum debuff aplicado, né? Porque eles são... A não ser que seja passivo, né? Mas ativa não tem. Ou seja, porque ninguém executou a primeira habilidade ainda. O que que acontece? Ele ganha esses 15% de fúria e ele aplica esses 15% de fúria logo no começo. Ou seja, ele passa... A tropa que tá com ele, o comandante que tá com ele, Passa a ser praticamente, né? Não há certeza, mas praticamente o primeiro comandante a executar o ataque. Já reduzindo a tropa do inimigo. Então, por exemplo, se você coloca ele junto com... É... Uma combinação muito boa, né? Junto com o Guan, por exemplo. Você faz com que o Guan... Bate muito, ataque logo de cara, né? E isso é muito bom. Se ele tiver velocidade, né? Se for uma... Se for uma combinação que tenha velocidade, ou seja, Ele vai chegar logo no inimigo, vai ganhar esses 15% de aceleração aqui, né? Na fúria. Vai ser o primeiro a bater e já vai reduzindo a tropa inimiga. Quando o inimigo bater, ele já tem... Já sofreu dano, por consequência, ele vai bater menos, tá? Então, realmente é um ponto que eu acho fantástico. Se você colocar ele, por exemplo, com outro comandante, por exemplo, com Richard, Ou com o Martel, por exemplo, É... O que que vai acontecer? Ele vai acelerar esses comandantes, né? Mas eu, particularmente, gosto ele com o Guan nesse sentido, pra bater. Apesar de que, se vocês forem ver, eu não estou usando ele com o... É... Com o Guan, tá? Eu tô usando ele justamente no Richard pra acelerar a cura do Richard. Comandantes, por exemplo, como o Martel, ele tem só um problema, que é a questão do escudo, tá? Ele tem uma... Um escudo que vai competir, né? Se a gente parar pra pensar aqui, ele vai competir aqui justamente com comandantes que tem o escudo, Mas, ok, é uma questão de defesa, né? Você tá pensando aqui em acelerar a defesa, tudo bem. É válido, tá? Mas só lembre que se chegar exatamente na... Eles aplicarem o escudo exatamente no mesmo momento, vai valer o escudo de maior valor. E o outro você vai deixar de ter, tá? Continuando a lista. Pra gente fechar aqui, é... Eu coloquei outros comandantes, que inclusive, na minha... Alguns deles aqui eu já usei, né? Com o Sun Tzu, por exemplo. Ele é muito bom, porque ele bate em área, ganha 50 de raiva para cada tropa que ele acertar. Então, de novo. Tem uma função até parecida, se você for olhar, uma função até parecida com o do Leônidas. A diferença aqui é que realmente o Leônidas, ele acelera independente dele ter executado a primeira habilidade, tá? O Sun Tzu não. Ele acelera se ele executar a primeira habilidade e bater mais de uma tropa. Por tropa acertada, na verdade, ele ganha 50, né? Então, se ele acertar 3, por exemplo, 150 de raiva, que é fantástico, né? O Martel também é um comandante bem defensivo. Normalmente, eu uso bastante o Martel quando eu quero realmente proteger muito aquele ponto específico, aquela estrutura, né? Então, por exemplo, ele junto com o Richard, por exemplo, fica um tanque, assim, sensacional. Então, realmente, se você deixa eles, aquela quinta tropa, ele tá isolado, por exemplo, fica muito bom. Harold é um comandante que ele só vai bater em área se tiver 2 ou 3 tropas batendo nele, tá? Então, é um cenário bem específico, né? Mas é um comandante que, na minha opinião, também entra aqui na situação aqui de regular, tá? É uma situação ok aqui para infantaria dentro do desfiladero. A Zenobia também é um comandante de cura, bem defensivo, que a gente falou, tá? E eu coloco ela como regular, ok, tá? Mas eu realmente vejo aqui que o Sun Tzu e o Martel, apesar de eles estarem aqui no mesmo grupo, eles têm vantagem sobre o Harold ou sobre a Zenobia nesse sentido, tá? Até por isso que eu deixei eles um pouquinho mais afastados. E como realmente última opção, o Eugene, que é realmente um comandante épico aqui, mas ele realmente não tem tanta função aqui dentro do desfiladeiro, bom? Pessoal, é isso. É uma listinha aqui que eu montei, é uma visão minha sobre como que eu trabalho aqui em relação às prioridades dos comandantes e na visão do que eu considero melhor, tá? Essa mesma tabelinha aqui tá lá no Discord, mas se você não quiser entrar no Discord, enfim, me manda aí no jogo a mensagem que eu tento mandar pra vocês, tá? Se não, tá lá no meu Discord essa tabelinha, é só entrar lá e pegar, tá bom?